És meu, disse ela, é o título do meu novo livro, uma edição da Guerra e Paz, que será colocado à venda nesta terça-feira, dia 2 de janeiro. Trata do primeiro caso de stalking, perseguição obsessiva, julgado e condenado em Portugal. Revela as características do abuso, os meios físicos e os esquemas psicológicos do abusador, neste caso uma mulher, assim como o tempo que durou, as lacunas do sistema penal e uma série de fatores que não foram julgados ou abordados em tribunal, mas que estiveram sempre presentes ao longo dos quase 10 anos que durou a devassa da minha vida. É o meu grito pela liberdade e pelos direitos dos cidadãos. Tem também, por tudo isto, um cunho pedagógico. O lançamento terá lugar no próximo sábado, dia 6 de janeiro, pelas 17 horas, no Auditório FNAC do Colombo, com a apresentação do meu amigo José Jorge Letria, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores.